Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade da Eudora Espero muito que vocês gostem Maravilhosa novidade da Eudora que a gente vai falar São as 5 novas cores do batom matte fix Que eu vou mostrar pra vocês agora Mores, esse aqui é o nude rosê Tá bem aqui no meu braço Ó Mores, esse aqui é o nude terracota Tá bem aqui no meu braço Ó Esse lindo é o rosê ilustre Tá bem aqui Ó Esse aqui é o talp nobre Tá bem aqui, gente Ó Ó Última cor que eu deixei pra passar com vocês É o café no ar Bem aqui, tá Bem aqui no meu braço Então vamos passar Música 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 Mostra aqui o lindo do café no ar Maravilhoso Ó Música 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 Amores, esse batom De Dona Eudora Eu amo, eu adoro batom matefix Já falei com vocês aqui diversas vezes Era o meu batom Primeiro lugar favorito da Eudora Era o matefix Aí eles lançaram o lip tint E o lip tint ficou pá pá com ele A diferença é que o lip tint precisa necessariamente Do gloss Senão ele fica Pra mim é muito insuportável de usar o lip tint Sem o gloss, eu não consigo Então eu preciso usar com gloss Então os dois pra mim ficou no mesmo nível de amor Porque o lip tint tem aquele efeito Bem brilhante, maravilhoso De gloss E o matefix tem esse efeito matificado E é um batom maravilhoso, sobrepigmentado Tem uma longuíssima duração Não transfere Você pode beijar aí outras bocas se quiser Pode beber também que o batom não sai Não manja, não craquela É um batom maravilhoso que não resseca os nossos lábios, tá? Meu lábio está com ressecamento hoje Porque está muito seco aqui, gente Então eu estou sofrendo assim horrores muito, né? Tomando inalação Porque as rinite e azite tudo atacam aqui na Dona Laiane Então é o seguinte, gente Era o meu batom favorito Era o número um Mas aí eles fizeram o Velvet Glam, né? Que é o batom que eu falei com vocês O último E, enfim Sou libriana e eu estou muito dividida entre esses dois amores Mas eu adoro o batom matefix, gente Sempre adorei É um batom que eu falo com vocês assim, ó Um tempão, meu bem Dona Dora, o que ela fez, gente? Ela tirou vários batons, várias cores Porque eles já lançaram vários Tirou e lançou e tirou Então tem algumas cores aqui Que eu achei elas um bocadinho parecidas com cores Que eu já tive contato antes Que eu comprei, inclusive Já falei aqui com vocês no canal, tá? Então só pra gente dar um up por cima do batom Ele é maravilhoso Não tenho o que falar do batom, gente Não craquela, não mancha, não borra Não transfere, não sai Tem longuíssima duração Eu sei toda vez que eu uso uma TV Que você fica comigo assim o dia inteiro, tá? E dá pra beijar a outra boca tranquilamente Que o batom não sai, não É um batom Ele é ultra mate Tem máxima fixação E acabamento impecável Desliza super fácil É super confortável também Você não sente que tá usando o batom, tá? E no resto é canado dos lábios, gente Então esse batom assim É maravilhoso do hoje, ó Amores, temos aqui os batons Na ordem que eu falei com vocês, tá? Ó Vou falar com vocês das cores Tudo bem? Primeira cor que eu falei com vocês É o nude rosê Esse nude rosê, gente Ele me lembra muito O nude elegante Que Dona Eudora tinha antigamente Eu não tenho mais ele O meu nude elegante Já acabou Mas ele me lembra muito, tá? Então se você Teve contato com o nude elegante Esse aqui é muito parecido A única diferença É que esse aqui Ele tem um fundo acinzentado Que o nude elegante não tinha, tá? Esse aqui tem um fundo acinzentado Assim, tem uma cara mais de outono De frio, né? O nude terracota É o nosso nude, né? Maravilhoso Ele é até um pouquinho mais escuro Assim, não é tanto o meu nude No caso O rosê ilustre É essa cor aqui Ele me lembra muito Acho que era rosa esplendor Se eu não me engano, gente, tá? O problema é que Como esses batons já saíram de linha E eu uso muito o mate fixo Mas o batom já acabou, gente Então eu não Eu vou ver se eu tenho algum Ainda pra fazer alguma comparação Mas a maior parte Eu já não tenho mais Porque já acabou Esse aqui O top Top nobre Me lembra muito o top chic Na verdade Que Dona Eudora tinha a cor Só que esse aqui É um pouco mais fechado Ele é mais escuro Que o top chic Então se você já conheceu O top chic Esse aqui É praticamente igual A diferença é que esse aqui É um pouquinho mais escuro Mais fechado O top chic era um pouquinho mais aberto E nós temos o café no ar Que ele me lembra muito Vinho resistível Se não me engano, tá, gente? Pode ser que eu esteja enganada também Mas essas cores Elas são muito Enfim Me lembra muito Algumas outras cores Que eu já tive contato Só que todas elas Tem aquele aspecto Mais fechado Mais escuro, tá? Então são cores Que me lembram alguma cor Só que todas elas Tem um acabamento Bem mais escuro Bem mais fechado Bem mais a cara do outono E do inverno, tá? Mas eu amei as cores, gente Achei todas elas lindas Sem exceção Achei a cara do inverno A cara do outono Mesmo o rosa e tal Gente, eu achei A cara da estação Mores, temos aqui Os batons perto da luz Gente, é muito pigmentado Super matte E é maravilhoso, gente Eu adoro Mores, temos aqui Eles na luz natural, gente Olha que lindo Mores, eu amei todas essas cores Novas Sem exceção Amei muito, tá? Manteve aí a qualidade Do batom matte fix Que eu adoro Maravilhoso E esse batomzinho, gente Ele vem 5,4 gramas Mas ele tem uma boa vida, tá, gente? Porque eu tô cansada De usar batom matte fix Na minha vida E cada um desse aqui Custa R$35,99 Não é um produto barato, né, gente? É barato? Não Mas eu acho que vale muito a pena O matte fix, gente É um assim Eu adoro o batom matte fix Mesmo Desde a primeira vez que eu usei Eu adoro E eu sou apaixonada nele, gente E eu amei todas essas cores, tá? Dessas aqui Eu não consigo escolher a minha favorita, não Porque eu sou bem da louca dos batom, gente E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado Sobre novos vídeos Se tem novas sugestões de tema Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Inscreve no canal Pra você não perder Nem o vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo E até a próxima Maravilhadas Muito obrigada por assistir até aqui Não se quer deixar o seu like Que me ajuda bastante Conta pra mim Quais dessas cores Vocês gostaram mais Que eu quero muito saber, hein Beijo, beijo Minhas lindas